Oi, oi! Essa semana a gente vai apresentar no Açúcar com Afeto uma receita de um pão de queijo com somente três ingredientes para facilitar a vida de todo mundo, todo mundo poder comer, fazer rapidinho, chamar as crianças para ajudar. Vamos lá? Tem um segredinho nesse pão de queijo, gente, que é o seguinte, que é a gente sempre usar a mesma medida de tudo, tá? Então, o que é a mesma medida? Eu peguei essa xícara aqui da minha... do meu armário e ela vai ser o meu medidor, tá? Então, assim, aqui tem uma xícara de queijo ralado bem grosso. Por que ralado bem grosso? Vocês vão ver quando o pão de queijo ficar pronto que esse queijo aqui, assim, grosso, dá um efeito muito legal. Isso aqui é queijo mussarela. Os mineiros iriam para usar o queijo meia cura. Eu adoraria, mas eu não tenho em casa hoje. Então, vai o queijo mussarela mesmo que resolve o problema. Mas fica maravilhoso com queijo meia cura. Vai também a mesmíssima medida de polvilho azedo. Se tentar fazer com polvilho doce, vai ficar gostoso também, mas não vai crescer. Então, ele não vai ficar tão puxento, não vai ficar tão crescido. Então, eu recomendo a gente usar a medida de polvilho azedo, tá? E a mesma medida de creme de leite. Eu peguei essa caixinha aqui para mostrar para vocês, só porque ela é exatamente o tamanho dessa xícara. Inclusive, daí dá aquela facilitada, assim, da gente pegar e usar uma caixinha inteira. não sobra, não precisa sobra, mas o importante é o quê? É a gente usar a mesma medida dos três ingredientes. Bom, não dá para acrescentar mais nada. Eu falei para vocês que eram três ingredientes, são três. Eu vou botar aqui só uma pitadinha de sal. E a gente vai misturar esses ingredientes. Olha que legal, gente. Não precisa escaldar o polvilho. A gente mexe, assim, com delicadeza, para não quebrar o queijo. Depois vocês vão ver que boniteza vai ficar esse queijo. Dá uma espimentadinha no sal. Vou botar um pouquinho mais, porque esse meu mussarelo é bem suave. E aí, vocês estão vendo a textura que ele fica? Esse aqui até ficou um pouquinho mole demais. Eu vou colocar uma colheradinha de a mais, de polvilho. Porque daí fica mais fácil de colocar na forma. Depois vocês vão ver como a gente vai pôr na forma. Misturadinho. Vamos lá. Aí a gente vai pegar... Está pronta a massa, gente. Vocês viram? Aí a gente vai pegar essa colher aqui que a gente está usando. Mais uma colher. E fazer numa forma. Essa forma aqui está untada e enfarinhada. Vocês viram? Toda semana a forma aqui de casa é untada e enfarinhada. Untada. Óleo. Parte o papelzinho. Aí depois põe um pouquinho de farinha, bate para os lados para espalhar bem a farinha de trigo por toda a forma. E aí, gente, a gente vai vir com duas colheres assim, fazendo os montinhos que vão ser os nossos pães de queijo. Deixa uma distância entre eles, porque eles crescem, tá? Ah, uma coisa importante. Antes de começar a fazer a massa, até antes de começar a ralar o queijo, liga o forno alto. Já deixa pré-aquecendo. Porque vocês viram, a gente levou menos de cinco minutos para fazer essa massa. Isso que eu estou aqui de papo com vocês. E aí, se o forno estiver pré-aquecido 15 minutinhos antes, a gente termina de botar a massa na forma e já manda o nosso pão de queijo para o forno. Esse latido no fundo foi a Penélope. Se o Jorge achar legal cortar, a gente corta, senão a gente deixa como um brinde da gravação. Vocês viram que não tem muito mistério na hora de fazer as bolinhas aqui, né? É uma vantagem, porque daí dá para chamar as crianças para ajudar também. E aí, gente... Raspar bem. Vou botar aqui. Esse aqui vai grudar nos outros. Já estou sabendo. Feito. E aí, vai para o nosso forno a 200 graus. 25 minutinhos de forno. Vamos lá ver como ficou o nosso pão de queijo? Está bonito isso, hein, gente? Agora vocês vão entender por que que eu falei que não podia quebrar o queijo. Olha aqui. Vocês estão vendo? E vou mostrar uma coisinha para vocês. Deixa só ele dar uma esfriadinha. Um instantinho. Olha isso daqui. Não posso nem pegar de tão quente. Olha aqui para o xentinho dentro. Então, gente, essa foi a nossa receita de pão de queijo, três ingredientes. Eu desejo a todo mundo uma boa semana. Quem quiser conhecer um pouco da nossa campanha do Abraço Virtual, de doação de cestas básicas e kits de higiene, é só seguir a página da Manu ou do Instituto, se fosse você. Uma boa semana para todo mundo.